Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, loirinha de olho azul e o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas tenho a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou...